Não é novidade pra ninguém que a Nintendo está trabalhando em um novo Switch E eu gostaria de conversar com vocês aqui com relação a isso E o que essa nova versão do Switch implicará no desenvolvimento do uso e também na emulação do Nintendo Switch como um todo Pessoal, antes de começar, eu convido você a se inscrever no canal Clicar no sininho de notificações pra estar recebendo todas as novidades aqui do canal E eu sei que a maioria de vocês que assistem o conteúdo aqui não é inscrito Então veja se está com a inscrição ativa, é de graça e não custa nada Somente aí você vai ter benefícios Galera, já foi vazada algumas informações relacionadas a um tal de Nintendo Switch Pro Que ele iria vir com uma tela OLED de 7 polegadas com resolução de 720p E quando estiver no modo da TV teria uma resolução escalonada pra 4K Isso é pedido por bastante pessoas E já foi vazado alguns dias atrás aí Com alguns insiders que já teriam até o kit de desenvolvimento dessa nova versão E ela iria ser, iria ser né, ou vai ser vendida no final do ano, próximo ao Natal E a produção começaria em junho ou julho E pessoal, também foi vazado pela Bloomberg Que é um site, uma fonte de notícias aí bastante confiável com relação a isso E no Resetera, um especialista da indústria disse que o sistema desse novo Switch Pro Iria ter alguns títulos exclusivos que não iriam estar no Switch padrão Ou seja, tanto Switch Lite quanto esse Switch que saiu em 2017 Ganhou algumas melhorias ao longo desses últimos anos Mas na versão Pro teria jogos exclusivos Semelhante ao que aconteceu com o New 3DS Que foi o novo Nintendo 3DS Que tivemos a versão padrão Eu acho que foi lançada em 2013 Me corrijam se eu estiver errado 2011, 2013 E ao longo desse... ao longo da vida urja do 3DS A Nintendo lançou um outro console, o New 3DS Que tinham, acho que 4, 5 jogos exclusivos Dentre eles o Xenoblade Chronicles 3D E também acho que era o Minecraft 3DS Alguns outros jogos também Que eram exclusivos somente para essa nova versão do 3DS E não estava na versão padrão E o que foi vazado, né É que esse Switch iria ter também alguns exclusivos De parceiros terceirizados Ou seja, dos jogos 3D Party Que são de outras empresas não feitas pela Nintendo E pode ser também que Alguns deles seriam feitos pela própria Nintendo Como aconteceu com o 3DS Como eu acabei de falar, né Do Snowblades Chronicles E aí galera, o que acontece? O Iuso, ele tem suporte aí Ao Switch padrão Que roda todos os jogos aí Que estão saindo E também Alguns Tem problemas no boot no primeiro dia Mas com o tempo eles são Corrigidos e são inicializáveis E o que isso pode acontecer Pode ser que Na versão padrão Do Iuso Ele vai ter suporte Mas pode ser que na versão Pro Se isso for confirmado E a Nintendo implementar algum sistema Acredito que vai implementar um sistema novo de segurança E também de criptografia de ROMs e etc Pode ser que os jogos desse Switch Pro Não sejam executáveis No Switch padrão E iríamos ter que esperar Ou um outro emulador Então um Iuso 2, sei lá Um Iuso New Iuso Ou até mesmo o que aconteceu com o Citra Que foi implementado Acho que cerca de um ano atrás O suporte ao New 3DS Então os jogos que eram exclusivos do New 3DS Agora já são bootáveis no Citra já há alguns meses Então pode ser que isso aconteça também Acredito que seja o caminho mais certo E o caminho mais otimista Que eu vou falar aqui Que o Iuso receba suporte Se for confirmado Lógico Vamos tratar isso tudo como rumor Se for confirmado Que o Switch Pro Terá jogos exclusivos Então pode ser que a gente espere Que esses jogos bootem no primeiro dia No cenário mais positivo Ou que leve alguns meses Até ter todo o suporte do Iuso Até ter toda a engenharia reversa Para identificar esses jogos novos Do Switch Pro E rodar no Iuso Assim como aconteceu com o Citra Nas versões mais recentes Que já tem suporte a isso Com relação aos jogos Aí é o que me preocupa mais Se a Nintendo realmente Lançar os seus exclusivos Somente para o Switch Pro Como por exemplo Um TNB2 Vira exclusivo para o Switch Pro Ou um Pokémon Legends Arceus Vira exclusivo para o Switch Pro Porque a gente viu nos trailers Que o Legends Arceus Ele estava rodando Com bastante lag No Switch padrão Pode ser que seja também Uma ideia da Nintendo Trazer mais pessoas Para estar comprando Essa nova versão do Switch Continuar e ganhar Bastante Reels De dinheiro Mas vamos tratar isso Como rumor Dos não exclusivos Das empresas que fazem parte Por exemplo Uma Capcom Uma Konami Uma Ubisoft As empresas Que lançam jogos Para o Switch Acredito que Realmente algumas Vão limitar Vão estar colocando Essa questão de exclusividade Por causa do hardware Que deva ter melhorias De hardware também E a Nintendo Eu fico com a esperança De que ela não vai fazer isso Mas A gente conhece a Nintendo Galera Tudo é possível Então a gente não deve Ficar muito animado A gente já estava até falando Que o Xenoblade Chronicles X HD Iria ser um desses exclusivos E outras pessoas já Estariam falando também Que o F-Zero Talvez o novo Metroid O Star Fox Iria também estar sendo exclusivos Dessa nova versão Do Switch Pro O que é bastante complicado Porque iria estar Obrigando muita gente A estar comprando Essas novas versões Para estar jogando Esses jogos Iria ser como Um novo console Vamos dizer assim Então Fica esse adendo Para a gente Ter um pouco mais De preocupação Com relação a isso Desde que foi anunciado Essa versão E esses vazamentos Eu já estava com um pé Atrás Com relação a isso Porque a gente Viu o que aconteceu Com o 3DS Quando eles lançaram Uma versão nova Com um hardware Um pouco melhor Eu já estava Eu já estava com um pouco De um pé atrás E já meio que sabia Que vai ter ou não Esses jogos Estou sendo otimista De que não vai ter Mas é a Nintendo Então como eu já falei Tudo é possível E outra coisa também Que eu quero falar com vocês Antes de terminar esse vídeo É que se você está pensando Em comprar um Switch Agora Sei que muita gente Que acompanha o canal Não tem um PC Com um hardware potente Para estar rodando o Yuzu Aguarde um pouco Espere chegar até o final do ano Vai juntando a grana E espera sair aí Essa versão Pro Porque se for confirmado Jogos exclusivos Você não vai ter muita utilidade Esse Switch padrão agora Então você Aguarde Pega o Pro Que você vai ter Acesso aos jogos Que já saíram No Switch padrão E também vai ter acesso Aos jogos que saíram no Pro Então essa é a minha dica Que eu dou Para as pessoas Que estão querendo Adquirir um Switch agora Aguarde alguns meses Não mata ninguém Aguardar Até porque você vai ter Mais tempo também De juntar dinheiro Para compensar aí O Switch Pro Que deve chegar Por uns 15 mil reais Brincadeira galera Mas deve chegar bem caro Preço aí de Talvez uns 3 mil reais Mais ou menos Que a gente já tem um padrão Que custa 2,700 Acho que se não estou enganado 2,700 Switch padrão O Lite Acho que é 1,500 Esse Switch Pro Deve chegar aí Com uns 3,200 3,500 Mais ou menos Porque a gente sabe Que o dólar Também está Muito alto Então Vai juntando grana Se você quer comprar Um Switch Deixa para o final do ano E se você ainda quer Se você não vai comprar Um Switch Fique com o pé atrás Com relação a esses jogos Que vão sair Para essa versão nova Do Switch Se elas vão ou não jogar Vão ou não Rodar E uso E assim que tiver novidades Mais novidades Relacionadas a isso Ou até mesmo Pronunciamento Quando for confirmado Se vai ter jogos exclusivos E irei estar abordando Aqui no canal E lógico Peço a vocês A se inscrever no canal Para estar recebendo Essas novidades Galera Esse foi o vídeo Deixa aí nos comentários O que você acha Se vai ter ou não Jogos exclusivos O que você está esperando Dessas novas versões Do Switch Se forem sair Esse final de ano E se você pretende Ou não Também comprar Um Switch agora Deixa aí nos comentários Vamos debater Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo Grande abraço Valeu Falou